A CIDADE NO BRASIL Nunca pensei ver uma coisa destas Uau, isto é emocionante De facto, o país está quase parado Para ver o que muitos peritos afirmam ser A Corrida do Século Ei, rei Boa sorte para a corrida Você foi uma inspiração para mim Simpático, Júnior, obrigado É, cuidado na pista, ok? Ok Ah é, querem saber a previsão? Eu dou-vos a previsão 100% hipóteses de ganha Cachica, cachica Diga-o também Cachica, chica, chica Ei, tu Não podes entrar aqui sem um passe Não há problema O país cabacoino conhece-me Ei, Marco Está um belo dia para a prática da modalidade, hein? Um belo dia, sou Mario Andretti E um bom dia para ti, Fred? Sou Mario Andretti, sou o meu nome Agora tenho de deixar entrar Oh, papá Ok, vamos a isto Concentra-te Velocidade Eu sou veloz Vitória Um vencedor Dois derrotados Velocidade 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 É, brisa Está com a mão? Yeah, yeah Eu vou Eu vou já Mac, obrigado por seres a minha equipa toda Não me agradeças, miúdo O prazer foi todo meu Sabias que eu fui educado numa bomba de gasolina? Ai, foste? É, nem por isso É, nem por isso Nelsen, zoom in. 16, pronta. Câmara 16. E ali está ele, Faísca McQueen. Desaparecido durante uma semana, aparece no meio de parte nenhuma. Numa cidade chamada Radiador Springs. E ainda por cima, com o pneu de faixa branca. Cachica, cachica, cachica! Ei, onde estiveste, McQueen? Sente-me sozinho? Sem ninguém com quem sair? Excepto os tipos de Dynaco. Oh, e as fêmeas? É claro. Aquelas que eram tuas fãs e agora são minhas fãs. Oh, não interessa. O que elas acham é que... Búgata, búgata, búgata lá! Bora correr e... Vamos, tu consegue! Vamos, rei. Prega foda, pá! Já lá vão 50 voltas e o rei continua a liderar por pouco. Ei, uma coelha está lá para cima de dele. Está a tentar passar por dentro. Ah, o Chico fechou da porta! O Chico não está a facilitar as coisas hoje. Ele perdeu a oportunidade. E agora vai ter de o perseguir outra vez. Oh, McQueen vai parar ao relvar-o! Agora sou só eu e ovelhados, malta. McQueen hoje não dá uma para a caixa. Ei, miúdo, estás bem? Eu não sei, Mac. Eu... Eu... Eu acho que... Eu não fiz este caminho todo para te ver desistir. Tá? Ei, estou aqui! Não posso acreditar, malta! Sabia que precisavas de um chefe de equipa. Não sabia era que estavas tão mal. Pensava que nunca mais voltava. Também eu, mas não tive escolha, miúdo. O mate não chegou a dizer-te adeus. Adeus! Já disse, pronto. Boa, miúdo! Ok. Se guiares tão bem como arranjas estradas, ganhas esta corrida de olhos fechados. Agora volta para a pista. Muito bem. Entramos novamente em cena. Guido, Luigi, vão competir com equipas profissionais. Tenham de ser rápidos. Derrotámos-los e eles nem vão saber. Miúdo. Podes derrotá-los. Apenha um ritmo que te convém e recupera a volta em atraso. Aquilo é... Uau! É ele. Aquilo é... É o Hudson Hornet. Bob, Daryl. O Hudson Hornet voltou. Daryl, parece que o McQueen arranjou uma equipa. E vê quem é que ele tem como chefe. Uau! Olha, man, é o Hudson Hornet. Encha-me uns pneus e ponha-me uma parabólica. É, sim, senhor. Uau! Estamos a fazer história. Ninguém vê esta lenda das corridas há mais de 50 anos. Ei, Doc! Anda a ver este charreta no rádio. Parece mesmo tu. McQueen consegue passá-los por dentro. Mas ainda tem uma volta a menos. Conseguirá apanhá-los a apenas 60 voltas do fim. Uau! Cabeça fria. Vai, 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 vai. É, Midori, onde é que o McQueen desencantou, hein? Essas coisas redondas chamam-se pneus e vão para debaixo do carro. O que é que ele tem para dar, hein? Não, não, não. Terás uma oportunidade, Guido. Terás uma oportunidade.